Bem pessoal, vou fazer esse vídeo aí, eu sei que eu vou escutar muita crítica também aí, mas eu vou falar pra vocês aí que o engenheiro estuda o caminhão aí, estuda da melhor forma, pra deixar o veículo da melhor forma possível aí pro motorista aí, pensa em ergonomia, né, pensa aí no descanso da sua visão. Então, vou falar sobre isso aqui, ó, baliza, né, essa aqui tá quebrada, essa aqui o camarada cortou, né, qual a função da baliza? Isso aqui já tá falando, pra você balizar. Como ela aqui tá cortada, que a baliza dele original, ele vem mais aqui e aqui, pro motorista lá, lá do canto lá, ele olhar aqui uma hora de uma manobra, um lugar apertado, ele balizar. Se ele passar um obstáculo aqui, uma parede aqui, ó, vocês tá vendo ali, ó, como é alinhado com, ela original, ela é alinhada mais ou menos aqui, ó, com a carroceria. Então, ali pode se balizar, que ele balizar aqui, que ele passa, né, ele vai passar tirando um fino, mas passa. A função da baliza é isso, e tem muita gente que corta aqui, acho que os novos nem vêm, né, acho que tanto os motoristas tiraram que acho que a fábrica até deixou de mandar baliza. Tem gente que acha feio, né, então é assim, é isso aqui, ó, isso tudo aqui, ó, tudo que tem no caminhão aqui, que o engenheiro projetou aqui, ele tem uma função, tá? Então a função aqui da baliza, já tá falando, é pra balizar o motorista aí na hora de uma manobra, né, aqui, ó, do lado esquerdo também, uma hora, um lugar apertado, como esse caminhão é bicudo, né, Então, pra um motorista sempre ter a noção aqui, onde ele tá passando a frente aí, o capô, né, então tá aí. O 1214, esse 1214 tá um bom caminhão, né, tem algumas coisinhas pra arrumar, claro, né, ele é ano 1990, e na mão de motorista, você sabe como é que é, motorista nos rela tanto. Então, como eu vim a falar, do bicudinho, ele é bonito assim, todo original, né, o para-choque dele aqui é original, né, pena que não tá original assim na cor, né, Porque, como ele é 90, o original dele aqui é preto, o para-choque é preto, e a grade aqui é preta, né, a cor escura aí, fica até mais bonita aí. Aí, então, ele pintou todo de amarelo, né, não achei que ficou legal, e o original desses caminhões aqui é a faixa, né, Os caminhões antigamente, todas as vezes, saiam com a faixa decorativa, né, hoje nem sai mais, né, saiu de moda aí. Então tá aí, o 1214, né, o L1214, né, Júlio? É. Cabine semi-avançada aí, que é a Mercedes. Fez aí.